Você gosta de ir pra obra comigo? É mesmo? Então bora pra obra que eu fui ontem? É, tipo isso que... Foi no passado que será seu futuro que eu tô conversando no presente Mas essa é a beleza da edição Você vem comigo agora pra o que eu fui anteriormente Hoje a gente vai pra uma obra de um apartamento que nós desenvolvemos um projeto no Estúdio M4, estamos fazendo a obra, o apartamento já tá quase pronto, estamos aqui nos retoques finais, então eu fui fazer tanto uma gravação pra vocês, mas eu fui lá trabalhar também Como se gravar não fosse trabalhar na minha vida Mas talvez seja uma parte mais leve do que efetivamente ir lá resolver o servido Com certeza é E aí é o seguinte, eu vou te explicar um bocado de coisa Você vai acompanhar o meu olhar na obra, vou até deixar ali sim, deixar uns áudios aqui pra você ir mirar raciocinando ir mirar orientando pra você saber mais ou menos o que eu penso quando a gente vai numa obra E aí você já aproveita e coloca nos comentários se você curte um vloguinho E nem vamos voltar mais aqui É direto pra lá, ó Partiu! Fase final de obra Tá tudo tomando forma Quer dizer, já tomou forma A gente tá agora nos refinos No detalhe Olhando ali o rejunte Que hoje eu fui olhar rejunte Duas coisas pra gente conversar Então hoje a equipe tá aqui fazendo pintura Finalizando a parte elétrica Por isso que a gente tem aqui ainda, ó Fios expostos Por quê? Porque a gente vai entrar com a marcenaria Na verdade a marcenaria já até chegou A gente tem parte dela aqui A marcenaria vai começar a pintar Não, a marcenaria não pinta A marcenaria vai começar a instalar A equipe de pintura tá aqui finalizando O que pode ser finalizado antes da marcenaria Depois eles voltam pra dar os arremates finais Mas hoje é dia de fazer os últimos retoques Naquele projeto que a gente mexeu Trocou toda a parte elétrica Lembra? Que tinha um cano E aí o cano que a gente tava na dúvida Se podia sair, não podia sair Será que foi? Será que saiu? Ó gente O cano não era importante Foi embora, menina E não sabe o que eu tô falando? Aí você vai ter que voltar três casas Ou não sei quantas, na verdade E assistir o último vlog que a gente fez aqui nessa obra Faz um tempão, menina Nem tem a cara que tá aqui hoje A gente tá aplicando as texturas A pintura já foi Aí agora são algumas demãos de pintura que faltam A gente já tem toda a parte elétrica instalada O que não tá aceso ainda Porque vai ser dentro da marcenaria Que é o caso dessa fiação que tá aqui Mas a gente já tá com tudo Deixa eu te mostrar uma solução muito boa de iluminação Vem cá Não temos forro de gesso nesse projeto Vou já te explicar porquê Mas eu quero te mostrar uma solução interessante Pra esses casos em que a gente não tem forro de gesso É a segunda vez que a gente usa essa solução Isso aqui é um painel de TV A gente salta o painel com uma placa de gesso E aplica aqui em cima um perfil LED Então essa iluminação rebate no teto E aí vai ter uma iluminação nessa área A gente tá num dia muito claro Aqui não tem cortina ainda Então por isso você não tá vendo um efeito tão grande Mas isso aqui vai ser muito importante Pra iluminação do espaço à noite Então a gente vai ter essa iluminação indireta Rebatendo no teto Sem que a gente precise de forro de gesso nesse espaço Isso aqui foi a placa de gesso Então a gente engrossou a parede nesse sentido E aplicou aqui o perfil LED Ai, Mira, vai ficar assim? Óbvio que não Tá terminando aí o acabamento Então a gente vai ver Isso aqui vai estar tampadinho A gente só vai ver o efeito da luz saindo E aí por fora, de longe A gente vai ver isso aqui De lado a gente vai ver um pouco desse dentinho aqui Mas o rebate de luz vai iluminar essa área Que vai ter aqui TV e tudo mais Hoje em dia, com as fitas LED A gente pode deixar a fita exposta E mostrar perfil A gente usa isso de vez em quando Mas a gente cada vez mais tem a possibilidade De usar só a luz como efeito A gente não precisa ver a luminária Antigamente a gente precisava sempre ver a luminária No centro a gente tinha um spotzinho aqui E um spot ali A gente escolhia a luminária E lá dentro a gente tinha a lâmpada Hoje não Hoje a gente vê a luz Você vê, quando tiver finalizado isso aqui A gente só vê luz A luz saindo de dentro do painel E iluminando o espaço Então essa é uma maneira bem atualizada Da gente enxergar o projeto luminotécnico Antigamente a gente via um teto todo picotado Cheio de coisa Um monte de pontinho Hoje isso não é mais necessário Você pode fazer? Amor pode, você pode tudo Mas não precisa Não precisa A gente consegue ter uma iluminação mais clean Sem tanta informação Mas com a mesma eficiência energética E com a mesma eficiência luminotécnica também Aliás, melhora a eficiência energética Que é o gasto efetivamente de luz A gente economiza luz Mas a gente consegue ter o mesmo resultado luminotécnico Ou seja, a gente tem iluminação suficiente no espaço Não fica nada escuro Mas não precisa estar o teto picotado de coisa Cheio de luminária E tampouco um monte de perfil LED passando E a gente enxergando esse perfil LED Então há outras maneiras de pensar luz hoje em dia Com o advento da iluminação em linha Da fita, entendeu? Afinal das contas A gente tem aqui uma caixinha de gesso Isso aqui é uma caixinha de gesso Por onde está passando a instalação elétrica Você lembra como é que estava? O quadro de distribuição estava bem aqui A gente transferiu o quadro para lá Só que ele nascia aqui no teto Então eu tinha que transferir isso para lá Então a gente criou essa caixinha de gesso Isso não estava previsto em projeto Não tinha como a gente adivinhar Teve que quebrar a parede primeiro para descobrir E aí a gente fez essa caixinha de gesso indo até lá Porém, muita atenção Pôr do lado, Alicinha, aqui, ó Pra cá, ó Até o final lá Esse dente aqui Esse pedaço aqui Não tem nada Aqui não tem nada Mas se a gente interrompe ali no meio Aí a gente está pegando uma solução Em vez de utilizar ela esteticamente A gente está só mostrando Aqui tem um negócio que a gente quer esconder Desse jeito aqui Parece que é uma estrutura E aí a gente justifica indo de fora a fora E ninguém vai dizer que isso aqui foi feito Por que queríamos esconder uma tubulação elétrica? Percebe? Isso tudo por quê? Porque aqui a gente não rebaixou o forro de gesso Rebaixar o forro ajuda demais na solução de obra Porque a gente passa toda a tubulação elétrica Conduítes e tal pelo teto E a equipe de elétrica agradece muito Mas quando a gente tem um pé direito baixo Mesmo que a equipe de elétrica Não fique feliz de ter que rasgar o piso Contra o piso todo para passar a tubulação Não tem como a gente descer o forro de gesso Por que? Porque eu não quero que a cliente fique aqui Com a sensação de que virou um hobbit Entendeu? Num negocinho que é baixinho aqui Então nesse projeto A gente não baixou o forro de gesso Em função disso Em função do pé direito que já era baixo Passamos tudo pelo piso E aí aqui a gente precisou fazer essa vigota aqui Entre aspas Porque não é de verdade Aí agora focou E aí sim a gente tem toda a passagem da tubulação Que era inevitável de passar por aqui Acontecendo Para alimentar o nosso quadro elétrico Que está aqui atrás dessa porta Que está sendo pintada Daqui para lá A gente tinha a solução de cozinha e lavanderia Se liga como é que era aí Agora Mas desde o primeiro dia que eu vim aqui com a cliente Ela falou Que iria transferir a lavanderia Para o banheirinho de serviço Que era isso aqui Só que o banheirinho de serviço Eu não vou encostar nas paredes Senão os pintores Mata eu Né? Então eu vou só Aqui ó Entendeu? Então A gente precisava fazer disso aqui A lavanderia Mas Não tem largura suficiente Para a gente colocar a máquina Porque a máquina sozinha Ia ocupar a metade Mais da metade do espaço Então a máquina ficou para fora Se liga aí no render A máquina ficou para fora E a gente solucionou aqui dentro A questão de uma bancada interessante Para não ser um tanquezinho Uma bancada interessante Apesar da profundidade que a gente tem Então olha o que a gente fez aqui E lembra eu modelando Nessa solução Olha só A gente tem uma bancada em L E aí aqui Esse pedacinho do L Ele é fininho mesmo São só 30 centímetros Que a gente tem aqui Mas o suficiente Para poder Passar Aqui embaixo Ainda tem um armário Aqui embaixo Do lado de cá A gente tem o tanque O ponto Fica deslocado Para que ele fique Centralizado Com o vão Que a gente tem Então por isso Que ele está deslocado aqui Mas essa solução Que eu gosto tanto A gente usa muito pouco Mas eu gosto muito Sempre que a gente tem Pouca largura Mas muita profundidade disponível Eu gosto de usar Essa solução Em que a gente tem Essa prateleira De granito aqui Porque Aqui vão ficar Os As Produtos Aquilo que precisa Ser usado aqui Sem ficar Enchendo A bancada de coisa Então aqui fica Uma prateleirazinha A gente consegue ter A mão Os produtos Que vão ser usados Na lavanderia Aqui também É um apoio Especialmente Para passar roupa E tudo mais Aqui em cima A gente vai ter Armário também E com isso A gente tem Um aproveitamento Desse espaço Que é muito estreitinho Da melhor maneira possível Não, com certeza É Aí do lado de cá Tem como passar Uma massinha Para não ficar aparecendo A lateral do Ótimo Vamos fazer isso Vamos fazer isso Mas a caixa Não lembro A caixa de marcenaria Estou na dúvida Durante a esquerda Porque vai ter um LED Em volta dele É só o espelho Eu acho que é Não posso gostar Gente, o ideal É que a gente faça Algum recuado Não precisa estar Redondinho não Mas só para que A equipe de Marcenaria Consiga entrar Com ele melhor Oito de profundidade Gente Porque ele salta Mais seis Aí fica Oito Oito centímetros Livre lá dentro Para a cama Caber aqui Eu precisei Diminuir o vão Da porta Então eu diminui O vão da porta Na fachada Entendeu? Então eu estava Olhando lá de baixo Se dava para ver De fato isso Na fachada Aqui nesse condomínio O regulamento do prédio Não permite Que a gente jogue Condensador de ar-condicionado Na fachada Nem lá em cima Tem que ser na varanda Então a gente tinha Uma varandinha aqui E a gente vai Fechar a varanda Aqui a gente vai Ter um fechamento Mas vai ser aberto Para poder ventilar No momento que a cliente Precise Quando estiver usando Ar-condicionado Mas essa área de varanda Não vai poder ser usada Como varanda Porque aqui estarão Três condensadoras De ar-condicionado Duas vão ficar Do lado de cá E uma vai ficar Do outro lado Então perdemos A área de varanda Aqui desse espaço Em prol de ter Três equipamentos De ar-condicionado Decisão De projeto Prioridades Da proprietária Você que não abriria A mão de uma varanda Em função de ar-condicionado Não faça isso Na sua casa Tá bom? Aí também é o tamanho Da varandinha, né gente? No máximo Dá para sentar A cadeira aqui Botar uma planta Muito gotiquinha ela Que vai de preto Para a obra Tá errada Viu? Tá errada Agora se você quiser Se vestir de ano novo E ir para a obra De branco Tá certa Tá de parabéns Muito melhor E de ano novo Reveillon para a obra Do que é gótica suave Que nem eu tava Tá? Que você sai de lá Tendo que limpar Tudo a sujeira Que a sujeira de obra Ao contrário Do que você imagina É uma sujeira Branca Meu amor É a sujeira Da argamassa Que é cinza A sujeira da massa corrida Que é branca Tudo é Os pozinhos de obra É pó branco Porque essa fase Que a gente tá agora Na obra É pintura Especialmente pintura A gente tava ali Vendo um pouquinho De acabamento Tem um detalhe ou outro De finalização De elétrica Que eu tava vendo ali Com a equipe Mas fundamentalmente O que a gente tava ali Naquele momento É deixando tudo pronto Pra marcenária entrar Acabamento Finalização Não pintura E aí já coloca Nos comentários Aqui O que que Deste vídeo Foi um aprendizado Pra você Porque eu sei Que eu trouxe Um bocado de aprendizado Pra você hoje E aí você já me fala O que você gostou mais Porque aí a gente Capricha na coisa De trazer mais O que você gostaria E em breve A gente tem o que? A gente tem vlog lá Aquele tourzão De obra Não é de obra Mas de apartamento pronto Que esse daí Eu não preciso nem perguntar Porque eu sei Que vocês gostam Eu sei que vocês gostam Então já coloca aí Nos comentários Porque eu vou ler tudo Se eu não estiver lendo Dona Alice Está lendo E a gente está de olho De você querendo Retear esse canal Aqui não tem vez Não Mentira Mas assim Você pode até escrever A gente vai lá e apaga Sabe o que que às vezes Eu tenho vontade de fazer Com o povo que comenta Uns negócios desapropriados Dá vontade de falar assim Ô amor Me passa seu whatsapp Que a próxima vez Que o cliente Trouxer essa demanda Eu vou perguntar pra você O que que eu faço Porque já que você Compreende muito melhor Do que eu Todo processo de projeto Graças a um vídeo De 15 minutos No youtube Vou te mandar Um áudio no whatsapp Fulano do céu Você precisa me ajudar Como é que eu resolvo Isso aqui desse cliente Que ele me pediu Tá bom? Então tá bom Tirei aqui do meu coração Agora pra você Uma reclamação do hit Por hoje é só Até a próxima Tchau 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 Eu sou suspeita Porque eu amo Essa textura aí E aí ela fica bem clarinha É lindo Mas mesmo assim não vai ficar Muito escuro Não Não Ele não vai ficar Ficar cara quente Eu diria Não Até a próxima Hum-hum.